Vamos dar sequência no nosso jogo de zumbi. Vamos criar outra cena. Vamos mostrar como que funciona o application Load Level. Em vez de aparecer a mensagem final de você venceu, nós vamos agora em Checkpoint, OutSearch, o Inspector do nosso Checkpoint, nosso objeto vazio, onde nós temos o nosso script WinDXT. Nós vamos retirar esse som. Vamos tirar a nossa opção de Get Component. Nós não vamos mais utilizar o som. E aqui nós também não tornaremos visível a mensagem de você venceu. Aqui nós colocaremos agora application.loadLevel. E agora você coloca entre parênteses o nome da cena. No meu caso, será cena 2. Vá na pasta onde você tem o seu jogo salvo, todo o seu projeto que nós começamos a salvar. Lembra que no meu caso, era em Usuários, Sem Limites, Jogo Teste. Vá em Assets, em Scenes. O seu jogo, no meu caso, é referência de Prefabs Ethan. Tem um CTRL-C e um CTRL-V. Renomeie para cena 2. Vamos em Scenes e adicionar a cena 2. Temos a cena principal. Vamos em Scenes e adicionar a cena 2. Vamos em Scenes e adicionar a cena 2. Vamos fechar. Agora, somente para teste, vamos clicar em Colecionáveis e deixar apenas uma moeda para que nós possamos tornar as cruzes visíveis para nós abrirmos aqui no portal. Vamos deletar e depois daremos um CTRL-Z. Vamos dar um play. Para que vocês entendam, quando meu personagem chegar perto daquele objeto vazio onde apareceria a mensagem que você venceu, tornaria visível seu CTRL-C, agora carregará a outra cena. Vamos pegar essa única moeda que nós temos aqui. Isso que os inimigos não estão com a AI avançada, somente de ponto a ponto. Vamos pegar a cruz. Vamos pegar a cruz. A outra cruz. Se a sua cruz não estiver carregando o áudio, nós resolveremos isso depois. Perceba que continua do mesmo jeito. Porque nós não salvamos o nosso script. Vamos salvar o nosso script. Vamos fechar aqui. Vamos dar um play. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Percebem? Foi carregada a outra cena Porque a outra cena é uma cópia dessa A cena 2 Vamos mudar a posição dele Nosso personagem para cá Vamos dar um lugar Vamos primeiramente selecionar A nossa cena 1 A referência Vamos clicar em Save Vamos ver em Viewerset Se as duas cenas estão aqui Vamos mudar o nosso personagem Vamos também para o próximo Vamos dar um play Percebam que ao Nós passarmos para a cena 2 O nosso player está imóvel Para isso Vamos tirar o time com o time scale igual a 0 Vamos salvar Vamos dar um play Porque vocês lembram que o time com o time scale para o jogo E agora ele não irá parar o jogo Ele irá para a cena 2 Aqui ele carregou a cena 2 Na cena 2 Não será esse cenário Nós iremos construir a cena 2 Na próxima aula E agora ele irá para a cena 2